Hoje eu vou te ensinar a preparar uma receita de dar água na boca. Caldinho de camarão. Hum, já deu pra sentir o cheirinho por aí? Irresistível, né? Ele rende até 8 porções e o tempo de preparo é de 35 minutos. Vamos lá? Em uma panela aquecida, coloque 2 colheres de sopa de azeite, 1 cebola picada, 2 dentes de alho picados e deixe dourar. Acrescente 80 gramas de pimentão verde picado, 1 tomate também em pedacinhos, 300 gramas de cabeça e casca de camarão e deixe refogar por alguns minutos. Coloque o cheiro verde a gosto, 400 ml de água quente e 2 batatas em cubos. Tempere com 1 colher de sopa de colorau e deixe ferver. Depois, bata tudo no liquidificador e penere, deixando apenas o caldo de camarão de volta na panela. Quando o caldo estiver aquecido novamente, acrescente 200 ml de leite de coco tambaú, 250 gramas de filé de camarão já cozido e tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Agora, o toque especial para os fãs de pimenta. Molho de pimenta fogo do sertão tambaú a gosto. No final da receita, acrescente 2 colheres de sopa de requeijão para dar cremosidade ao caldinho e está pronto. Sirva com ovos de codona e azeitonas verdes sem caroço tambaú para acompanhar. Gostou dessa receita? Então não esquece de salvar essa delícia para fazer aí na sua casa.